Mons, um cumpra uma carro de telemóvel. Ou um telemóvel que você me carga em cumpra? Devo! Carro de telemóvel. Você tem que estar conto, não, euros. Mas também não dá pra o trabalho. Igual o que eu sou de negócio da minha mariagem. O que vai ser de mariagem? Também o que é solitário, o que é da banda de carro que você crê? E tem que pagar carros. Quem não paga carro, avô? Avô, o que é que dá paga? 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 Lá também é assim, mano. Flau. Vida! Cansa igual para tudo aquilo. Uns é cheiro e massa e outros. Estão a cantar de justificar a justiça. Nem para quem está na missa. Muito menos para quem? Que está dentro da sua preguiça. Vida! Cansa igual para tudo aquilo. Uns é cheiro e massa e outros. Estão a cantar de justificar a justiça. Nem para quem está na missa. Muito menos para quem? Que está dentro da sua preguiça. Sonda subnaceu. Esta brilha para nós tudo. Cabo Verde e Portugal para tudo o lado desse muro. Se manzar com sorte. Vira com morte. Ora ali. Ora ali. Adeus que dá. Ainda hoje é Patricio. Não é mundo difícil. Automóveis, telemóveis. Têm de chance no precipício. Dívida na cabeça. Estou roubando. Alegria. Acompanhado e Patricio. Esta flá. Assim sabia. Eram atrás de erro. Esta ganha desespero. Mas homem que homem. Cada vez é filho. Passa fome. Situação financeira. Caça de brincadeira. Uns ganham testão. Outros ganham milhões. É uma luta para sobrevivência. Com força e persistência. Mas nunca pode e cansa. Nunca pode e pera esperança. Mora e coisa que não deseja. Nunca está dado de bandeja. Não tem que lutar para ele. Se realmente não crer. Vão dar dentro de nós. É a voz de nós. Felicidade. Que ali. É para nós. 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 Dinheiro que está na chão. É trabalho. Quinta dia. Vida. Caça igual para tudo aquilo. Uns são tiramada. E outros não é cadê. Justificado. Justiça. Nem para quem está na missa. Muito menos para quem. Quinta dentro da sua preguiça. Vida. Caça igual para tudo aquilo. Uns são tiramada. E outros não é cadê. Justificado. Justiça. Nem para quem está na missa. Muito menos para quem. Quinta dentro da sua preguiça. Quem é que pode saltar. Por quem que pode ir para a desgarde. Para a morte. Vida está duro. Duro. Simapárdia. Ouve minha conselho. Vou lutar para o desejo. Rabida na ladeira. Se não está na cadeira. Luta para o bom. Mostra para o terão. Para dar as papadas. Vou deixar nada para trás. Cada homem se destino. Passado é pinto e fino. A mista nunca rida. Sempre cojo para solta. Pido meu Deus. Para ajudar. Para aquele que de mel. Para morrer. Que nasce um cabeçom. Está cega o coração. E eu te esqueço. Mas Deus é pai. Mas nós irmão. Mas Deus é pai. Mas nós irmão. Flam. Único do André. Único do Boi. Cabo três preocupações. Cabo mãe com o pai. Cabo tem. Tem que luta. Cabo pensa. Mota de água. Sima prende. Vira esse boy. Cabo arma é herói. Aquele caninho firme. Fica apenas tão firme. Deixem de nuvem. Boca em mim ali na terra. E bem tendo a percebi. Para morrer. Que tente ou guerra. É difícil lhe compreende. Nem nunca te entende. O mar que mata o mano. Sem motivo. Sem razão. Dinhe estas trai amizades. De irmão. Com irmão. Sem mentira. Buflão. Corrigem a pensamento. Defende boca aberta. Mas com bom argumento. Para morrer em mim. Em ta erra. Não te reconhece. Nunca se matou. Que ta erra. Jovem com pouco grito. Tá em vice. E só na chito. Fuma charro. Te mina moda. Se uma menina na quatro roda. Basofo. Basofaria. Mas para quem tanto mania. Que querer tirar o mal. Uma puta tomba. Um dia. Para morrer. Humilidade. E te abre para a porta. Cabo leva a vida. Acima jogo de batota. Cabo baraja. Para morrer. Boa outra parte. Joga simples. E botenta. Carfaja. Cabo deu para mais perto. E le bobo vira. Sempre para lado. Mas correto. Vida. Caça igual para tudo naquele. Uns é dinheiro e massa. E outros na área cadê. Justificado justiça. Nem paquês que está na missa. Muito meros paquer. Quitare da sua preguiça. Vida. Caça igual para tudo naquele. Uns é dinheiro e massa. E outros na área cadê. Justificado justiça. Nem paquês que está na missa. Muito meros paquer. Quitare da sua preguiça. Cala. La 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 la. Lots va bien. Watch the meme pressboy. Nosc Justificado. Antes como suicida. Separado. E vou themselves CAS혼. Vida ou não vai? A gente vai ping trop. Parece que está irrigando. Tá mirando. Eu sei que é uma coisa que você faz, eu sei que é uma coisa Baguio... Eu tenho que comprar um grande refletário, meu irmão... Eu vou ver com você... Eu não sei a gente, é a gente, eu vou ver... Na verdade, eu vou... Eu vou, eu vou... Eu vou deixar... Eu vou deixar o homem que trabalha... Eu não sei! Eu vou deixar o homem que trabalha...